Olá pessoal, bem-vindos à Live Here! Hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento de 3 quartos aqui na Chácara Primavera. Essa daqui é a sala, uma sala bem espaçosa, tem sacada. Mirando aqui à esquerda nós temos a cozinha, a cozinha é bem grande também, toda planejada, tem bastante espaço de armário. Aqui é a lavanderia. Aqui nós temos o banheirinho de serviço. Seguindo no corredor nós temos o primeiro quarto, que é o quarto menor. O ventilador de teto. Aqui é o outro quarto, que também tem ventilador. E armário vestido. Aqui é o banheiro. E por último nós temos a suíte. Também tem armário vestido. Ventilador. E aqui é o banheiro. E aí E aí E aí O que é isso?